Financiamento ProCultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Mesdames e Messieurs, bonsoir. A Aliança Francesa Porto Alegre apresenta a 14ª edição do Festival da Canção Aliança Francesa. Em 2021, o evento está sendo realizado pela segunda vez de forma virtual e transmitido aqui pela TVE, pela FM Cultura e pelas redes sociais da Aliança Francesa de Porto Alegre. Bonsoir, Juliano. Bonsoir. Bem-vindo aqui de volta na TVE, onde estamos seguindo todos os protocolos de segurança e medidas sanitárias. Todos os envolvidos tiveram que apresentar o passaporte vacinal. Damos as boas-vindas à nossa plateia virtual e agradecemos a todos pelo prestígio. O Festival da Canção Aliança Francesa começou aqui em Porto Alegre, em 2008, e conquistou o Brasil, tornando-se referência para os apreciadores da cultura francesa. O Festival da Canção Aliança Francesa é realizado pela Aliança Francesa Porto Alegre, com o patrocínio da Timac Agro. O financiamento da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e apoio da TVE FM Cultura, Chandon Brasil, Restaurante Suzane Marie, Áudio Porto e Estúdio Musitec. O presidente da Aliança Francesa Porto Alegre, Gilson Galera, envia um recado por vídeo para todos que nos acompanham. Boa noite a todos. É com grande alegria que iniciamos o Festival da Canção da Aliança Francesa de 2021. Este evento já faz parte do calendário cultural da cidade e traduz, através da música, os profundos laços culturais entre o Brasil e a França. Agradecemos a Secretaria da Cultura pelo financiamento, a Timac pelo patrocínio e a TVE e FM Cultura pela sessão dos espaços para a realização deste evento. Desejamos boa sorte aos candidatos e candidatas e um excelente espetáculo a todos. Merci, boa noite. Os dez talentosos cantores e cantoras que se apresentarão nesta noite estão concorrendo aos seguintes prêmios. O primeiro lugar ganhará uma viagem a Paris, um ano de curso de francês na Aliança Francesa, quatro horas de gravação da música vencedora no Estúdio Áudio Porto e representará o Rio Grande do Sul na final nacional, que acontece no dia 27 de novembro, também de forma virtual. O segundo colocado ganhará um ano de curso de francês na Aliança Francesa e uma visita privada à adega da Chandon, com degustação dos espumantes Chandon por um enólogo da casa. Jantar harmonizado com os espumantes da Chandon na hostaria Casa Curta, na cidade de Garibaldi. Uma pernoite no Hotel Casa Curta, com direito a um acompanhante. Já o terceiro colocado ganhará um semestre de curso de francês na AF Poa e um box do restaurante Suzanne Marie para um jantar especial à la francese, para duas pessoas. Além do vencedor ganhar uma viagem a Paris com passagem e hospedagem, os outros nove finalistas do 14º Festival da Canção Aliança Francesa ganharão uma premiação no valor de 500 reais. Os candidatos e candidatas serão avaliados nos seguintes critérios. Afinação, interpretação, ritmo, postura cênica, originalidade e pronúncia do idioma francês, que tem peso 2. Para que a pronúncia saia no capricho, os 10 selecionados treinaram suas músicas com professoras da Aliança Francesa especializadas em fonética. O vencedor de hoje vai concorrer na etapa nacional, dia 27 de novembro. Nessa etapa nacional, o grande vencedor ganha uma viagem para Paris e um passe para o MAMA Festival & Convention. A grande novidade dessa edição do festival, da Canção Aliança Francesa, é a participação de artistas francófonos como padrinhos do festival. Uma madrinha brasileira e um padrinho francês. Os artistas convidados foram a cantora carioca Letrux e o cantor francês Ben-Loncleceau. Eu sou completamente fã, Patrícia, desse cantor. E tu cantou a música dele quando venceu, né? É verdade, eu ganhei em 2019 com uma canção desse cantor que eu sou fãzão. Através de um masterclass com os semifinalistas, eles acompanharão de perto os participantes com o objetivo de ajudar na preparação para as etapas semifinal e final, contribuindo também para o desenvolvimento da carreira musical de cada um desses competidores. Apresentamos agora a comissão julgadora e agradecemos sua decisiva participação nesse festival. Nesse ano, o júri é formado pelo músico, compositor, educador e apresentador da TVFM Cultura, nosso colega Alain Barcelos, que estudou teoria da percepção musical na URGS, é licenciado em ciências sociais pela URGS e mestre em educação pela PUC. Em 2006, após chegar à semifinal do nono Festival de Música de Porto Alegre, com uma composição própria, fundou o grupo Cambatuc. Em 2012, se tornou músico de apoio da compositora e intérprete Mariette Fialho. Em 2019, com o grupo Laticorin, venceu o 14º Festival de Música de Porto Alegre. Pela Adriana Vargas, que é formada em produção fonográfica pela Unisinos e é diretora executiva da gravadora Áudio Porto. Em 2018, foi produtora executiva do Masterclass e palestra de Gelf Emerick, engenheiro do som dos Beatles. E ao longo de 10 anos do mercado da música, já atuou em diversas frentes, como na gestão de projetos e crowdfundings, planejamento de carreira, distribuição digital, consultoria e também na gestão, distribuição e licenciamento de obras e fonogramas para artistas e selos. Pela pianista, compositora e pesquisadora Catarina Domenici, que é professora titular do Departamento de Música da URGS e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Música. Catarina realizou mestrado e doutorado em performance na renomada Eastman School of Music em Nova Iorque. Atuou como docente na mesma instituição e em outras escolas de música nos Estados Unidos. Catarina também foi a primeira presidente da Associação Brasileira de Performance Musical, a ABRAPEN. Pela diretora-geral da Aliança Francesa Porto Alegre, Melanie LeBion, que antes de chegar à capital gaúcha, liderou o Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Toulouse, Jean Jaurès. Assim, foi responsável pelos acordos e parcerias internacionais da Universidade e gerenciamento dos cursos de francês, língua estrangeira, acompanhamento do programa Erasmus e financiamentos europeus. Merci à tous. As apresentações dos nossos 10 participantes serão em ordem alfabética. Nesse ano, nossa banda Crème de la Crème estará completa para acompanhar os 10 talentosos semifinalistas. Os candidatos serão acompanhados pelos incríveis músicos Ângelo Primon, no violão e guitarra, Jackson Spindler, no piano e acordeon, Bruno Vargas, no baixo, e Luque Fado, na bateria. Fica o nosso grand merci à Otávio Moura, diretor artístico do Festival, há 10 anos. O primeiro candidato é artista visual graduado pela URGS e atuante na área. Desde sempre foi apaixonado por arte e música. Embora tenha se dedicado ao estudo do desenho e da pintura profissionalmente, o canto sempre acompanhou, como um interesse latente e uma válvula de escape. Para concorrer ao Festival da Canção Aliança Francesa, Gustavo Açarian vai interpretar S.O.S. Don Therrien en Détresse, de Luc Plomandon e Michel Berger. Com vocês, Gustavo Açarian. S.O.S. Don Therrien en Détresse, 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 Oh, so down the pool 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 S'il te plaît, donne-moi ton cœur Donne-moi ce que tu es Dime-moi tes peines, chaque long heureux Dime-moi ce que tu es S'il te plaît, donne-moi ton cœur Merci beaucoup, Letícia. Que lindo, que lindo. Pathy, eu vi que tu tava só dançando aqui, né? Ah, tu vai contar pra todo mundo que eu tava dançando. Eu vou contar. A música foi empolgante e a apresentação da Letícia... A gente chegou praticamente juntas, eu e a Letícia, eu vi ela ensaiando com bastante energia. A sensação que eu tinha é que a Letícia tava muito à vontade cantando, assim. Tava super tranquila, em casa, no palco. Isso também é importante no festival, né? Eu acho que sim, manter realmente a confiança, a segurança, né? Foi muito legal. Parabéns pela apresentação, Letícia. O nosso terceiro candidato é ator e músico. Ele é um grande artista de rua, cantor, compositor de Porto Alegre. Trabalha como ator e músico, junto a diversos grupos importantíssimos do teatro do Grande do Sul. Além disso, foi vencedor já do Festival da Canção Francesa, em 2013. E foi segundo lugar em 2018. No festival desse ano, Lipsen vai apresentar a canção L'Andillon, de Juliette Armonet. Com vocês, Lipsen! 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 Tchau. 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 Merci, Lipsen. A gente tem aqui um campeão, né? Quem foi campeão uma vez da Aliança Francesa está sempre, né? Que também, acho que também deu um flerte do que seria um sábado à noite aí, a moda antiga, né? Já deu vontade de continuar dançando, a banda aí detonando, né? Então, uma coisa curiosa para falar sobre essa banda, então, é formada por músicos excelentes e é impressionante como eles conseguem fazer uma textura e um arranjo para cada concorrente diferente e conseguem ser exemplares com todos os nossos concorrentes, né? Que bonito. Parabéns a esses músicos que arrebentaram com o Lipsen e com todos os outros concorrentes, com certeza. A gente está feliz de receber a banda porque ano passado foi, né? Foi bem reduzido, foi diminuto. Perdi comitê, né? É verdade. Coisa boa. Então, tá bem. A próxima candidata é estudante apaixonada por cultura, arte, idiomas estrangeiros e, em geral, tudo que vem da França. Apesar de não ser cantora profissional, toda a sua vida sempre girou ao redor da música. Maria Vitória vai apresentar a canção Le Sequoia de Pomme. Com vocês, Maria Vitória. Sabe uma coisa muito interessante, Pathy? Muitas pessoas perguntam se o festival é somente para pessoas profissionais, se ele é para pessoas amadoras também, né? Quem que pode se inscrever no festival? É importante que ele é super inclusivo, né, Pathy? Eu acredito que sim. E eu estou observando aqui que, pelo menos até agora, a opção pelas canções são canções contemporâneas. São muitas canções contemporâneas. O que é bem interessante para nos expor também uma quantidade diferente de compositores, de músicas que, às vezes, a gente não tem oportunidade de ouvir. E mostra que a música francófona vai se renovando também, né? Exatamente. Muito legal. Agora sim, Maria Vitória? Vamos lá? Vamos te ouvir? Vamos lá? Vamos lá? Amém. 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 Obrigada, Maria Vitória. Ah, eu fiquei emocionada com essa música. Eu não conheci a Chilinda. Que bonito, que essencial, né, que melodia linda. Que voz bonita, né? Realmente, muito, muito bonita. Gostei da Maria Vitória. Também gostei. A próxima candidata é professora de música, licenciada pela URGS, atriz e bailarina. Artista desde pequena, sempre embalada pela música e impulsionada pelo desejo de se expressar através do movimento da arte. No festival desse ano, Mariel Mota vai apresentar a canção Kamsi Kamsa, de Zaz. Com vocês, então, Mariel. Mariel Mota vai apresentar a canção Kamsa, de Zaz. Mariel Mota vai apresentar a canção Kamsa, de Zaz. Mariel Mota vai apresentar a canção Kamsa, de Zaz. Mariel Mota vai apresentar a canção Kamsa, de Zaz. Mariel Mota vai apresentar a canção Kamsa, de Zaz. Mariel Mota vai apresentar a canção Kamsa, de Zaz. Mariel Mota vai apresentar a canção Kamsa, de Zaz. Mariel Mota vai apresentar a canção Kamsa, de Zaz. Mariel Mota vai apresentar a canção Kamsa, de Zaz. E aí 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 E aí